Como se chama? Um relógio. L'orologio. L'orologio. Como se chama? Uma lâmpada. Como se chama? Um avião. L'aéreo. L'aéreo. Como se chama? Um rádio. L'aéreo. L'aéreo. Como se chama? Uma bicicleta. L'aéreo. 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 Como se chama? Uma janela. L'aéreo. 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 Como se chama? Uma piscina. L'aéreo. L'aéreo. Como se chama? Uma camisa. L'aéreo. L'aéreo. La camisa. L'aéreo. L'aéreo. Como se chama? De... Um livro. L'aéreo. L'aéreo. Como se chama? Uma chave. La chave. La chave. Como se chama? Um sapato. La scarpa. La scarpa. Como se chama? Uma mesa. La scrivania. La scrivania. Como se chama? Uma pizza. La pizza. La pizza. Como se chama? Um bolo? La torta. La torta. Como se chama? Uma guitarra. La guitarra. La guitarra. Como se chama? Uma árvore. L'albero. L'albero. Como se chama? Um oceano. L'oceano. L'oceano. Como se chama? Uma ponte. Il pontea. Il pontea. Como se chama? Uma planta. La pontea. La pontea. La pontea. Como se chama? Uma montanha. La montanha. La montanha. Como se chama? Um trem. Il treno. Il treno. Como se chama? Um jardim negro. Il jardino. Il jardino. Como se chama? Uma escola. La scuola. La scuola. La scuola. La macchina. La macchina. Como se chama? Uma ponte. Il ponte. Il ponte. Como se chama? Um relógio. L'orologio. L'orologio. Il ponte.' le'orologio. J'ai deольше.